E a mensagem para hoje, você já parou para refletir, observar como o super herói que você admira ou que você passou a conhecer e passou a admirar e tal Ou então até mesmo a própria pessoa que você tem como referência, ela não é tão foda assim E aqui a razão é muito simples Simplesmente, essa pessoa, ainda que tenha determinados poderes, determinadas habilidades Ela tem fraquezas, ela tem vulnerabilidade, ela tem limitações E é justamente nessas limitações que essa pessoa se mostra imperfeita E por se mostrar imperfeita, é justamente aí que você se conecta com ela Porque ela, de alguma forma, apesar de toda a superioridade que ela supostamente tem em relação a você É justamente nessa limitação, nessa fraqueza dela, que você se conecta com ela Porque isso faz com que ela se pareça com você Ela está percorrendo uma jornada, ela está representando uma causa E essa causa e essa jornada, de certa forma, tem a ver com você De alguma forma, você torce para que aquela pessoa supere aquele desafio Eu, como sou muito fã de artes marciais, quando comecei a assistir, na época, o MMA Que é aquele evento de lutas marciais mistas, enfim, artes marciais mistas Eu não sabia, eu torcia muito pelo Vitor Belfort E eu não sabia que ele tinha perdido Quando eu soube que o Vitor perdeu, na época, foi para o Range Culture E assim eu fiquei, caraca, bicho, o Vitor Belfort perdeu E aquilo me fez me conectar ainda mais com ele E da mesma forma, quando você vê um filme Quando você vê um filme onde tem um protagonista Aquele protagonista, ele se conecta com você Ou melhor, você se conecta com ele Não pelo que ele faz de melhor E sim, por saber que ele tem habilidade Mas ele tem fraquezas Ele cai, ele chora, ele sofre, ele pena Algumas vezes até ele morre Eu lembro quando o Magarin morreu Aquele que era o inimigo do Jaspion Aquilo tudo que foi um personagem Se você é dos anos 90, você com certeza deve saber O que eu estou falando E olha que o Magarin era o inimigo, viu? E ainda assim, ele morreu e volta Ele é ressuscitado E outros casos também dos próprios protagonistas Dos próprios heróis que morrem E aí você fica desesperado porque o cara morre e tudo mais Só que dá um ziriguidum aí no negócio E ele acaba voltando, ele acaba ressuscitando E ele volta mais forte, né? Pra poder, enfim, fechar com chave de ouro aí Acabando com o inimigo Só que ainda assim, quando ele luta com o inimigo O inimigo consegue Consegue O inimigo consegue Atingir as fraquezas Ainda assim, né? Na luta contra o inimigo Esse cara sofre, ele pena Ele pega a peia Só que no final E durante isso aí Gera uma tensão com você E aí põe aquelas minhas de fundo, né? E isso aí tudo gera conexão com você Isso gera tensão em você Mas enfim Aonde eu quero chegar? Você já parou pra ver aí No tanto que você já ralou Já superou Já penou Já aprendeu E por conta disso É justamente por conta disso Que você chegou até aqui E você já se deparou Com a possibilidade justamente De converter isso na sua história De fazer com que isso sirva De inspiração De motivação Para as pessoas Que de alguma forma Precisam do que você faz Precisam aprender aquilo que você aprendeu Porque de certa forma você É aí o famoso avatar transformado Você é o próprio cliente da sua causa Já parou pra pensar nisso? Então reflita Sobre o que você tem Superado No passado E hoje você faz De forma natural E hoje você faz De forma espontânea E hoje você faz De forma muito mais fácil Do que aquela pessoa Que possivelmente Tá passando pela mesma coisa Que você passou no passado E você pode ajudar essa pessoa E aí você pode explorar isso Tanto no seu negócio físico Caso você tenha um negócio físico Mas também É o lugar De você começar a explorar Os infoprodutos Relacionados A essa atividade Que você faz Ainda que você Só trabalhe Ainda Na forma presencial Já pensou nessa atividade Então Vê um comentário aqui pra mim Que eu faço questão De trocar a figura com você Sempre lembrando Vendo a sua verdade E faça Que acontece Olha aí Valeu Vamos ver A matinal Vamos fazer Tchau 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 L Tchau.